Você sabia que uma virose pode ser contraída pelo beijo? A mononucleosa infecciosa, conhecida como doença do beijo, tem sido bastante diagnosticada na unidade de saúde da Marambaia. Os principais pacientes são os adolescentes. A virose do beijo é a mononucleose infecciosa, o nome que se dá. Ela se pega através da saliva. As pessoas que hoje beijam muito, no caso, usam o beijo no talher, compartilham a mesma comida, ela está propensa a pegar a virose do beijo. Durante o período chuvoso, aumentam o número de atendimentos em hospitais e postos de saúde da capital. Só que na unidade da Marambaia, são atendidos por dia cerca de 500 pessoas. Dessas, 80% apresentam sintomas de virose. Como os sintomas da virose do beijo são parecidos aos das comuns, é importante procurar o médico para ter um diagnóstico correto da doença e tratá-la de forma eficaz. Quando você sentir que está com uma febre acima de três dias e está com dores nas juntas, e se porventura também você sentir os gânglios também incharem, é verificar que com certeza já está com a virose do beijo. O período de incubação do vírus do beijo é de duas semanas a um ano e a pessoa só pode contraí-lo uma vez. Em média, ela leva de duas semanas a 12 meses, isso do não tratado. No caso, já podemos ter uma melhora, com 15 dias já pode melhorar.